Boa noite. No processo de reprivatização do Banco Pinto e Souto Maior, o preço de venda deverá ser alterado. É uma posição defendida pelo Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Numa entrevista à agência Reuters, o chefe de governo disse não estar a prever grandes alterações no processo, a não ser o de uma nova avaliação do Pinto e Souto Maior. É que já passaram muitos meses sobre a anterior e, além disso, também surgiram dúvidas por parte de potenciais compradores quanto ao valor real do banco. Sobre o TOTA e Açores, Cavaco Silva sustentou, na mesma entrevista, que a maioria do capital da instituição deverá passar inteiramente para a mão de portugueses. O desejo do governo já foi transmitido há muito tempo às autoridades espanholas e à administração do Banesto, só que, até agora, as autoridades espanholas ainda não disseram que futuro pretendem dar à participação que detenham no TOTA. Ainda na entrevista à Reuters, o número 1 do Executivo afirmou também que a Lei Sapataro, que rege o setor, deve ser aperfeiçoada. Para o Primeiro-Ministro, a informação é um dos fatores mais importantes para o mercado de capitais e é justamente na área da informação que Cavaco Silva considera que devem ser feitas algumas alterações atrativas para os estrangeiros. Relativamente a incentivos fiscais, o Primeiro-Ministro admite que ainda há alguma margem para novos incentivos. Dos negócios do dia, o Contínio abriu em alta acentuada, a acompanhar as outras praças internacionais. As ações da SONAI animaram a sessão com os preços a disparar. A tendência positiva da empresa Nortanha fez subir outros papéis. A tudo isto não terá sido olhar a entrevista que Belmiro de Azevedo deu este fim de semana ao Expresso. As declarações foram no sentido de que, nos próximos 5 anos, a SONAI corre o risco de ser a maior empresa nacional em quase todos os indicadores e a maior em termos de capitalização no mercado de capitais. Ainda no que diz respeito ao mercado de ações de âmbito nacional, a sessão fechou com a mesma tendência com que abriu, em alta. As previsões para amanhã são de uma subida ligeira, mas a valorização da SONAI deverá abrandar. Hoje, devido a uma forte valorização, a SONAI Investimentos liderou os maiores negócios do dia. Os bancos Tota e Açores e Português do Atlântico movimentaram a segunda e a terceira maiores quantidades de ações. A SONAI Indústria foi a que aumentou mais de preço. O preço da SONAI Investimento subiu 6,5%. A Proalimentar e a empresa de construção civil Engil registaram, respectivamente, o segundo e o terceiro maiores acréscimos de valor da sessão. Os títulos da Hotel Laves e da Companhia de Antibióticos CIPAM foram os mais penalizados pela descida de cotação. A Companhia Industrial de Frutas e Bidas, SONOLIS, sofreu a segunda quebra de preço. A Sociedade de Locação Financeira Mobiliária, LIS Invest, assumiu a terceira maior baixa de valor. Os dois índices nacionais verificaram uma forte subida. O da Bolsa de Valores de Lisboa, que reflete a tendência da maioria dos papais do Contínuo, aumentou 16,42 pontos. O Nacional Contínuo registrou um acréscimo de 24,59 pontos. As obrigações também fecharam a subir em simpatia com os tantos títulos europeus. Na origem do otimismo externo, esteve o acordo entre os sindicatos e patrões da metodologia alemã. É que poderá permitir ao Bundesbank aliviar mais a política monetária. A taxa média há três anos dos títulos de rendimento fixo desceu ligeiramente face a sexta-feira passada. As taxas de rendimento efetivo também baixaram muito pouco. No prazo mais curto, a quebra foi maior. Na Ásia, a Bolsa de Tóquio fechou em baixa, influenciada pelo comportamento do mercado de câmbios. Foram realizadas mais valias, geradas pela depreciação do ieno face ao dólar. Uma vez mais, o bilhete verde fechou em alta relativamente à divisa nipónica. Os investidores anteciparam uma subida das taxas de juros da Reserva Federal Norte-Americana. Além da baixa de Tóquio, na Europa, a Bolsa Londrina começou as operações em alta. Em Nova Iorque, os trabalhos seguiram a tendência da semana passada. Começaram em alta ligeira. Já na sexta-feira passada, o All Street terminou em alta face à sessão anterior. O monetário encerrou com as taxas no curto prazo a descer. Facto que alguns operadores atribuem a uma liquidez aparentemente equilibrada. Mas a entrevista do primeiro-ministro à Reuters teve repercussões no mercado. Devido ao otimismo de Cavaco Silva, as taxas nos diferentes prazos também registaram uma queda. O escudo terminou estável, mas sempre ligado à peseta. A moeda portuguesa passou o dia de ois postos nas oscilações da divisa espanhola face à alemã. Em relação ao marco, o escudo cotou-se entre um máximo de 102,28 e um mínimo de 102,40. Para os próximos tempos, a previsão é de que a moeda portuguesa continue ligada à espanhola. Na grelha do mecanismo de taxas de câmbio, elaborada com cotações fornecidas pelo NatWest Bank, o escudo perdeu terreno em relação à peseta. A vida das bolsas e das empresas volta amanhã. Até lá, boa noite e um novo dia com ótimos negócios.